Irmão, o vento pode vir, a tempestade pode vir. Ela não vai te derrubar, irmão. Não vai te derrubar, irmão. É a mesma coisa, como se fosse você vai, chega na terra de uma praia, fala assim, eu vou fazer minha casa aqui, ó. Você vai fazer, irmão, mas só tem uma coisa, que a energia vai derrubar ela. A onda vai derrubar ela. Agora quero dizer pra você, vai na sua casa, numa rocha, vai na rocha, irmão. Porque o vento vai vir, o vento não vai nem abançar ela. Porque ele está sendo peito na rocha. Assim tem que ser o cristão, assim tem que ser o servo de Deus. Ele tem que se afirmar na rocha, nessa rocha, irmão, ela é Jesus Cristo. Essa é a rocha verdadeira. Agora, se você não se afirmar na rocha, eu sinto muito, irmão. Se você não se afirmar na rocha, você vai cair. Você vai acabar carinho, você vai acabar tropeçando. É que nem quando um pai segurando a mão do filho, o filho pode tropeçar, o pai está ali alerta, segurando a mão do filho, e o filho não cai. Agora, quando o pai segura, quando o filho segura na mão do pai, se ele tropeçar, ele vai cair. Por que, irmão? Por que ele não está firme? Pode escorrenar e cair no chão. Mas, quando o Senhor segura em nossas mãos, pode ficar sossegado, pode continuar sua caminhada, pode continuar sua caminhada com o Senhor, que nada vai acontecer. É só você ser fiel, é só você ser verdadeiro ao Senhor. que tudo ele fará, eu estou aqui. E tudo que ele pode fazer, eu estou aqui. Daniel, Daniel, irmão, ele não adorava outro Deus, não. Ele não adorava outro Deus, não. Todos ali se encurvavam diante de outro Deus, mas Daniel, não. Daniel só se encurvava diante de um Deus verdadeiro. quando a próxima irmã ele não adorava, ele só se encurvava diante de um Deus verdadeiro, irmão. É esse Deus verdadeiro que precisa que você se curva. É diante desse Deus verdadeiro que você precisa adorar. Adore. Grupiga ao Senhor. Porque Ele é o Deus que é a vitória e a ódio não que importa, Ele é o Deus que arranca o canste da raiz Ele é o Deus que faz o paraliso Tornar o céu e enxergar o mundo para lá E o surdo ouvido É este Deus que faz presente aqui nesta noite Você não está vendo com seus olhos carnais Porque não tem como você ver Mas se você deixar os seus olhos carnais E começar a olhar com o Espírito Noel Vai ter o bebê do Senhor aqui Aleluia, 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 aleluia Igual ali, irmãos Estava ali, cedraque, mezaque e abençoado Era os três que não adoravam a outro Deus Todos ali se curvaram diante do rei Aí estava lá os soldados lá do lado do rei Olhou e fez e disse Irmão, aquele estranho lá não se curvou diante de ti não O rei virou para ele Virou com o soldado e disse Vai lá nos com os dois, os três Traz os três Que nós vamos lá nos com os dois, que nós vamos lançar na formela de povo adentro Irmão Eu quero dizer para você nesta noite Pode te lançar no fogo Pode te lançar você na prova Pode, irmão, te obrigar Pode, irmão, te massacrar Mas se você estiver com Jesus Nada vai acontecer com você E ali, irmãos O rei cantou que lançasse Cedraque, mezaque e abençoado Ali dentro da campanada E ali Antes de lançar Cedraque, mezaque e abençoado ali Antes Aqueceram Cada vez mais A campanada E lançaram Cedraque e mezaque e abençoado Irmãos, os soldados que chegaram ali para lançar Aqueles três homens de Deus Eles não aguentaram O vapor, a caloria Tairam para trás de morto E os três Entraram para dentro daquela pornalha E começaram a marchar Glória a Deus E o rei Olhou de longe Assim, falou Lai O que é que está acontecendo? Eu mandei lançar Oito três Agora estou vendo quatro lá dentro Sabe qual era Aquele outro irmão Que completou os quatro? Jesus Cristo Jesus Cristo estava ali junto com eles Irmãos Nem um pio de tadeu Eles se queimaram A roupa Nem a roupa se queimou Irmãos Eles não saíram dali Com cheio de queimado Mas eles saíram dali Glorificados Eles saíram dali Chegam ao céu Não perdiam o tempo de Deus Glória a Deus Até porque Seu ruim agora Deus Porque eles não adoravam Outro de Deus Eles não adoravam Outro de Deus Irmãos Então irmãos Se você não adora Outro de Deus Adore somente A Jesus Cristo Adore somente O rei dos reis O senhor dos senhores Adore somente O criador Que é Jesus Cristo Ele morreu Naquela cruz Por mim E morreu por você Para nos libertar De todos os nossos pecados Ele faz presente Aqui nesta noite Ele faz presente Aqui nesta noite Irmãos Aleluia Daniel Ele orava Três vezes Altinha Três vezes Altinha Irmãos Daniel Em salva Lente O joelho dobrado Entrava para dentro Do quarto dele E ficava de frente A janela E ali ele começava A adorar Ali ele começava A glorificar Ao senhor E Deus O senhor Mandou Que o anjo Viesse Entregar A bênção De Daniel Mas só tem uma coisa Irmãos Como você está buscando Como você está Glorificando Quando você está Adorando ao senhor O senhor Manda o anjo A te entregar A sua bênção Mas só tem uma coisa Irmãos Que o inimigo Ele tenta impedir O inimigo Ele tenta Larregar Mas aí o senhor Pega e fala assim Anjo Vai Vai E entrega a bênção De Daniel Vai Entrega a bênção Do pastor Rui Vai Entrega a bênção Da missionária Irmã Graça Vai Entrega a bênção Do pastor Rui Do pastor Aleluia Estevão Entrega a bênção Do meu externo Que se encontra Ele me adorando E glorificando Aí O anjo de guerra Ele vem como bola de fogo Passando e queimando Aqueles demônios Que ficam ali Na maior guerra Quando se diz Querem te impedir Da bênção Chegar até você Mas eu quero dizer Para você Nesta noite Não Não desanime Não pare Insiste Porque o segredo É você insistir É você insistir Porque se você desanimar Se você parar Aí para tudo As bênçãos para de mim E você começa A rastejar Que antes você corria Na presença de Deus Aí se você parar Você vai começar a rastejar Você vai começar A se sentir Que nem uma pedra de gelo Mas como você Coloca somente Um propósito Diante de Deus Irmão Você não anda Você é boa Você não anda Você corre Assim É O crente Fiel E verdadeiro Assim é o verdadeiro cristão O verdadeiro cristão Que adora O verdadeiro cristão Que glorifica Se os seus inimigos Estão tentando Chegar até você O Senhor manda Os anjos dele Para te proteger Os seus acusadores Ele vai perguntar Cadê os seus acusadores? O Senhor Sumiu tudo Mas é para sumir mesmo É para sumir mesmo Porque Deus Ele quer que você Se levante Ele quer que você Se exalta a Ele Ele quer que você Glorifica a Ele E adore a Ele Amém Ele �ia O que é mesmo O capital Ele Concer Ele 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 Sobe Ele Ele Obrigado.